Aplausos Deste evento, da jornada pedagógica E também sobre o plano de carreira Do município, professora O desenvolvimento desse encontro Com certeza muito importante Os palestrantes bem capacitados E vieram assim Para dar uma força Para nós professores do município Para que o nosso trabalho Assim ele se desenvolva Com bastante Com bastante Intensidade e com a nossa força De fazer a educação desse município E o plano de carreira Do município, ele era muito Esperado por todos os professores Eu sou um pouco nova Na área e já esperava E os professores Mais antigos, eles tiveram assim Uma força No incentivo do trabalho deles E nós também, mais novos também É isso aí, então naturalmente A gente está observando que vocês estão colhendo Já resultados positivos E que na verdade Ampliando com isso A educação Nesse município de Pilão Arcado É, com certeza Tudo que vier é lucro Em capacitação Em recursos Tudo é lucro em nós Para o município também Com certeza Tá certo professora Muito obrigado aí pela sua participação No jornal Tribuna da região Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir